E aí, ó, ó, que noxa não, moço, ei, merda Os caras tá só não, moço Onde é a galera, aqui vem de mim, tá com a velha, se essa porra vai com a gente Ó, buzina pra eles, sai, buzina, sai Não, sai buzinar aqui Buzinar, se não caminha pra cá, vamos lá pra cá, pega nós aqui também, ó Ah, esse caras tá só não Como eu sei lá, olha, eu sei lá Falei que sei, olha Falei que sei, olha Vi, pros humilha, mim Falei que sei, mas tá lá, mesmo? Bora, pra bom Olha lá, a pessoa tá lá dentro, o braço lá, onde? 147 147 147